Chame essa gaja pra essa mesa Eu paguei para estar aqui Chame essa gaja pra essa mesa Eu não vim pra brincar aqui Porque essa aí, essa aí, essa aí É minha cama Essa é pra mim, não pra ti E pra mim Porque essa aí, essa aí, essa aí É minha cama Essa é pra mim, não pra ti E pra mim Eu vim cá com minha mulher Eu vim cá só para beber Não quero cerveja pequena Eu quero cerveja garante Chame essa gaja pra essa mesa Eu paguei para estar aqui Chame essa gaja pra essa mesa Eu não vim pra brincar aqui Porque essa aí, essa aí, essa aí É minha cama Essa é pra mim, não pra ti E pra mim Porque essa aí, essa aí, essa aí É minha cama Essa é pra mim, não pra ti E pra mim Chame essa gaja pra mim E aí, e aí, e aí Essa é pra mim, não pra ti Chorulintimarranca Chama essa gaja pra essa mesa, eu paguei para estar aqui Chama essa gaja pra essa mesa, eu não vim pra brincar aqui Porque essa aí, essa aí, essa aí, é minha cama Essa aí pra mim, não pra ti, é pra mim Porque essa aí, essa aí, essa aí, é minha cama Essa aqui pra mim, não pra ti, é pra mim Chama essa aí, essa aí, essa aí, é minha cama Essa aqui pra mim, não pra ti, é pra mim Quem arranca?